Hoje é dia de faxina, meus amores! Vamos aprender como limpar o pincel, pra ele durar muito mais tempo e não te causar nenhum problema. Vem, vamos mergulhar! A pessoa gosta tanto de limpeza que ela fica feliz, entendeu? Senhoras e senhores, momento mais esperado da temporada do Guia Definitivo de Pincéis, é a hora da faxina! Nós vamos lavar tudo, porque tem pincel aqui de vários episódios. E agora eu preciso guardar tudo limpinho, não vou deixar tudo sujo, imagina! Vocês cataram que a gente tá no banheiro? Pronto pra fazer uma faxina de pincéis? Pincel é essa coisa que tem data de validade ilimitada, mas é preciso cuidar e limpar, pra realmente ter o benefício dele completo. Você pode usar o limpador de pincéis. Olha que beleza! Porque ele facilita, ele limpa, higieniza e prepara o pincel pro uso imediato, porque ele seca rápido. Então digamos que eu vou limpar esse pincel aqui, ó. Tá vendo? Que belezinha! Você vai espirrar na cerda, movimento de zigue-zague, deitou, 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 deitou... Vai tirando o excesso do produto. Às vezes é preciso fazer duas ou três vezes, se o pincel estiver muito sujo, ou se for um produto de longuíssima duração, sabe? Aí você guarda ele limpinho, perfumado, seca rápido, então tá pronto até pro uso imediato. Passar um corretivo e depois uma sombra, taca, 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 vai! Eita, caiu lá, gente! Ó, passou... Isso aqui é uma boa meditação, viu gente? Gente, ó, aqui tô pensando, ó, o que eu vou fazer da vida... Os pincéis devem ser higienizados sim, após o uso. Principalmente se você é profissional da beleza, porque você não vai usar o pincel de uma cliente na outra. Então pra isso o limpador de pincéis resolve tua vida, porque ele limpa, higieniza, papum! Não tem erro. Você que tá ali, uso pessoal, pincel meu lá no meu banheiro, que só eu uso eu, não compartilho com ninguém. Pode usar o higienizador de pincéis, mas... Vou contar uma coisa pra você, meu bebê. Vai chegar uma hora que você vai ter que lavar esse pincel. Lavar com água. Você não adora ver, assim, uma pia toda limpa, uma louça toda lavada? Eu sou essa pessoa, gente. Me chamem pra lavar louça, pra lavar pincel, pra trocar ideia, adoro. Lavar pincel com água e sabão neutro é um pouquinho diferente do que usar o limpador de pincéis já pronto. Você não pode deixar de molho o pincel na água. Corre o risco de você danificar a estrutura do pincel. Não faça isso, nada de molho. Então, proibido deixar o pincel de molho. Na água corrente, ou no copinho de água, como eu coloquei aqui, umedecer as cerdas e com sabão neutro, sabonete neutro, pode ser líquido, pode ser de barra. Pouco produto também, não é preciso usar muito. Você vai lavar esses cabelos maravilhosos, pelos do seu pincel. Movimento sempre muito suave. Eu vejo, às vezes, as pessoas usam até umas buchinhas pra esfregar. Não façam isso, vocês vão danificar os pincéis. É muito suave e não é necessário colocar força. E daqui, sim, na água corrente, na torneira, eu posso enxaguar pra tirar o excesso. Eu vou usar essa água aqui, mas isso pode ser feito na torneira, tá? Atenção, lavou o pincel, não vai deixar ele secar no copinho em pé, porque essa água vai descer aqui, vai danificar a estrutura do pincel. Vai deixar o bichinho secar deitadinho numa toalha. Ele vai secar na horizontal. Mas Vanessa, você tá aí se perguntando, posso usar o secador? Bater um arzinho aqui, ó. Nem pensar. Não façam isso. Pelo amor da Santa Cher, não me deixem nervosa. O secador serve pra secar cabelo. Ele não vai secar o pincel, ele pode danificar as cerdas, mesmo com o ar gelado. Então você deixa o pincel sempre secando, em cima de uma toalha. Não precisa ficar tenso, ficar nervoso, porque seca da noite pro dia. No caso de uma emergência ou de uma coisa muito mais rápida, eu já dei a dica lá no começo do vídeo, que é de usar o limpador de pincéis. Então eu falei que secador não pode, deixar de molho não pode. Precisa passar condicionador no pincel? Não precisa. Guarde bem, cuide bem, porque o pincel é isso. Ele tem prazo ilimitado. Eu tenho pincéis que já tem 20 anos, né, cantando parabéns várias vezes. Mas como cuido muito bem, eles duram e tem o aspecto, a aparência de como se tivessem novos. E é isso que eu quero, que você guarde e tenha um kit de pincéis bem organizado e bem limpo. Eu vou aí, ó, olhar tudo, hein? Conferir se tem sujeira. Chegamos ao fim de mais uma temporada do Maquia e Fala. Ai, que tristeza, gente. Sempre é difícil falar tchau. Eu não sei falar tchau pras pessoas. Mas quero te pedir que compartilhe o vídeo, porque isso aqui é utilidade pública, né? Ninguém quer pincel sujo, seja de profissional ou seja o seu próprio. Hum, isso não faz bem pra você nem pra sua pele. Então compartilha esse vídeo, comenta com os colegas, bota no grupo do zap pra ter aquela discussão, taga-daga-daga-daga-daga. E coloca o teu comentário aqui, porque a gente vai fazer um ao vivo pra tirar todas as dúvidas de pincéis. É, sim, vai ter mais.